Rodrigo Couto Correia, de 35 anos, é o suspeito da vez de participar do mega assalto a uma transportadora em abril este ano em Cidade de Leste, no Paraguai. Ele foi preso em Santa Terezinha de Itaipu. Já era investigado pela polícia por ser suspeito de participar do bando aí que cometeu este crime então no país vizinho. Ele foi preso, permanece na cadeia pública de Foz do Iguaçu e faz parte aí do aumento de estatísticas de prisões relacionadas a este crime. Afinal, foram 15 prisões até agora, lembrando também que três pessoas, três suspeitos morreram em confronto com a polícia devido a esse mega assalto que acabou dando um prejuízo milionário para essa transportadora então de Cidade de Leste, dinheiro que ainda não foi recuperado em sua totalidade. Polícia segue então a procura de mais suspeitos, lembrando que há muitas outras pessoas envolvidas neste crime que ainda não foram encontradas.